A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso investigar Vitória vinte de guerra. Vou enviar um exército para nos impedir. Vamos dar a eles uma recepção apropriada. Para o bem da missão, é melhor que nos conheçamos mais intimamente. O que isso significa? Que eu gosto de mulheres fortes. Então quer lutar? Não disse isso? Segura firme, cowboy! Para um agente especial, não está tendo um dia muito especial, não é? Desculpa por não ficar para acabar com você pessoalmente. Seu localizador não está entendendo, senão. Quer verificar? Pode revistá-lo. O que você está fazendo aí embaixo? Tentando não me perder. Tudo ligado agora? Vamos acabar com isso. As coisas podem ficar um pouco complicadas. Odeio trabalhar com você, perigo. Você é um péssimo espião, cowboy. Ah, e vocês têm um novo codinome. Um codinome? Uncle. Suicide Squad Hi, eu sou a Suicide Squad. Director David Ayer has hired an on-site therapist to help keep his actors grounded. It is widely known that DC villains are notoriously twisted and plagued with a severe range of mental issues due to one factor or another. And Ayer, being all about realism, wanted his actors to be as tormented as their characters. Suicide Squad is still shooting in Toronto but we haven't seen much in the way of photos or video since the production left the streets for the studio. Suicide Squad comes to theatres August 5th, 2016. Now, don't forget to download our film is now app available for both Android and iOS and I'll see you next time.